Transcrição e Legendas Pedro Negri Você não tá percebendo que você tá acabando com sua vida não? E quando é a nossa família? Leona, você não fica mais com a gente, você não dorme mais, você não come mais Você tá querendo acabar com sua saúde? Não, e com a minha também? Sabe uma coisa? Eu acho... Eu acho que eu vou internar você, é? Eu vou internar você numa clínica logo de uma vez pra ver se você acaba com essa mania De querer acabar com sua vida, com seu futuro Pai, você tá de sacanagem, né? Sim, só pode, porque... Eu tô de sacanagem? Eu de sacanagem? Você tá jogando sua vida fora e eu é que tô de sacanagem? É, fica me tratando como se eu fosse uma delinquente? Claro, você tá agindo feito uma! Leona, preste atenção Você pegou o cartão da sua mãe O cartão da sua mãe pra manter esse seu vício Eu só faço pra me divertir, tá bom? Eu posso muito bem parar a hora que eu quiser Você não sabe de nada Tá, 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 você sabe parar, você pode parar Eu já fui adolescente, eu já sei dessas coisas Meu Deus! Será que eu tô criando a idiota dentro da minha própria casa? Sim, porque é isso que você tá parecendo, uma idiota, né? Eu achei que todo amor, todo carinho que eu tivesse te dado Ia dar numa coisa melhor, né? Ou pelo menos você fosse ser melhor que a maioria das pessoas Liana! Liana! Você não me obriga com a mão de um hidrástico, hein? Eu posso parar a hora que eu quiser Eu posso parar a hora que eu quiser Eu não sei O que é que eu tô cansando aí? Sai, sai, sai! Oi, idiota! Foi isso! Me diz o que foi isso! Dia é hoje Dia é hoje Pode chamar de alma pra jantar? Não, não, não 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 Não, não Não, não Não, não Oi, é tardado Mas tá perto Você ajuda aqui Liana Vem jantar, pelo amor de Deus Eu tô fazendo essa vida sozinha Eu tô fazendo essa vida sozinha Liana Vem jantar, por favor Tá, tá, deixa eu terminar aqui Cinco minutos O que foi, Marta? Te amei, não te amei? Eu tô fazendo essa vida sozinha Você tá fazendo essa vida sozinha? Não? Sério, tem muito ação Eu tô fazendo essa vida sozinha Tá, tá, tem muito ação Sério 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 Eu tô fazendo essa vida sozinha É, tá, 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 tá Tinha Já tá bom Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tá maluca, menina? Quer morrer? Tchau, tchau. Você é que é o cara? Não, Isaac Newton. É uma maçã? Você tem que ser tão cretina assim? Eu também preciso, garoto. Tá com dinheiro? Tá com dinheiro? Passo no notebook. Passo no notebook. Usuário e o senha do perfil. O que é o cara? E aí? Tchau, tchau. Só isso? Preste o dinheiro todo? Só isso? Requer tudo isso. Você pagou por tudo isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Marta! Oi, Jorge. É, abre o portão da garagem pra mim, por favor, que eu esqueci o controle. Eu tô na casa de mamãe. Liga pra Liane e pede a ela. Tá, tá bom. Caramba! Eu não tinha visto, foi mal. Falta muito pouco, gente. Falta muito pouco. Aguenta aí! O número que você ligou não atende no momento e não possui caixa porção. Isso, boa! Ai, acabou, ok. O número que você ligou não atende... O que essa menina tá fazendo? O número que você ligou não atende no momento. Passa chato, porra! Não olha pra minha cara, não! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Estima essa barreira aí de favor! Saco! Ele morreu, pronto, tá vendo? Vai! Eu pego ele daqui. Isso, boa! Vou! Vai, vai! É! Isso, boa! Amém. 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 Amém.